Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, o que mais tem saído na internet agora é TV Spot do Sonic. E eu fico mega animado, galera, porque tem muitas cenas inéditas e nós estamos analisando aqui no canal. Por isso, eu trouxe um novo TV Spot pra analisar junto com vocês. Nós vamos fazer um reaction e depois vamos fazer uma breve análise. E antes de mais nada, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações pra me manter super bem informado. Então vamos lá assistir esse TV Spot, galera, porque eu tô muito ansioso. E esse filmaço tá chegando, galera. Se inscreva aí porque eu vou fazer a cobertura completa no cinema. Então vamos assistir em 3, 2, 1, vai! Sonic the Hedgehog. O que é isso, galera? Não vai me match for me. Eu vou destruir esse planeta. Ah, bem. Você lembra o que é isso, galera? Sonic, esse é o mesmo. Galera, muito legal. Mas também tá muito curtinho. Mas eu fiquei animado porque tem cenas inéditas. Vamos fazer uma breve análise agora, hein? 3, 2, 1, vai! Essa cena aqui nós já vimos, né, galera? No trailer. A chegada de super-herói do Knuckles. Sensacional. Também já vimos isso, galera. Já vimos que isso é o poder do Eggman. Galera, isso aqui é novo. Olha o ataque do Knuckles pegando o Sonic pelo pescoço. Isso eu ainda não tinha visto. Parece que essa luta vai ser muito épica, galera. Vai ser muito top. Vai ser coisa de outro mundo, hein, galera? Sensacional. E ali, ó. No camarote temos o Eggman. Vendo toda a luta do Knuckles e Sonic. Aqui, galera, aquela conversa entre Tom e Sonic. É tipo um pai pescando com o filho e aconselhando ele. A gente viu isso na trailer também. O grande poder da Esmeralda Mestra. O Eggman fica até alucinado com esse poder, galera. Eu descobri a fonte do poder audacioso. Aqui. O Eggman aqui tá super-poderoso, galera. Não sei como ele conseguiu esse poder. Já sabemos que esse poder é da Esmeralda Mestra. Mas não sabemos como ele conseguiu isso. Mas ele tá insano, galera. Isso que já vimos no trailer também. E um detalhe aqui, galera. O Sonic está com o Tails. Mas depois, no segundo trailer, no trailer final, a gente viu que o Sonic fica muito triste. E está sem o Tails. Numa cena seguinte a essa. Será que aconteceu alguma coisa com o Tails? Nos games, o Tails foi sequestrado. Será que aqui vai ser sequestrado? Vamos ver. Olha aqui, galera. Ele tá igual o Magneto. Nossa, essa cena aqui, olha. Tá muito top esse visual aqui, galera. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá muito top, galera. A gente viu no trailer final que o Sonic é resgatado pelo Tom e pela Matt. E é nessa caminhonete aqui, galera. Será que vai acontecer alguma coisa com eles? Muito legal, né, galera, o Sonic? Olha aqui, vai dar uma voadora, galera. Aqui, galera. Vai dar uma voadora, hein? Que isso, hein? Jim Carrey, como sempre, sensacional. E essa batalha épica. É isso aí, galera. Eu curti muito esse TV Sport. Eu espero que você tenha gostado também. Isso foi apenas uma breve análise. Depois vamos fazer uma coisa mais aprofundada. Assim que saem mais notícias, vou te deixar super bem informado. Então não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. E se gostou do vídeo, deixa o like pra fortalecer. Muito obrigado por ter ficado até o final. Você é muito importante aqui no Cine Top. Um grande abraço. Tamo junto! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma